Para os pés ressecados e rachados, eu já dei essa dica aqui pra vocês, mas muitas pessoas acham que não viram, porque algumas pessoas estão pedindo pra eu falar novamente desse produto aqui, que ele é excelente, deixa os pés bem lisinhos, você sabe aquelas pessoas que tem os pés ressecados que dá até no sangue, de tanta rachadura que tem? Esse aqui é o pessoal, o Repel, vocês podem ir na farmácia, comprem, é uma loção à base de ureia, ureia 10%, vocês vão passar todos os dias, o pé de vocês vai ficar bem mais liso, vai acabar com aquela camada morta de pele e que causa um desconforto, até mesmo o chulé da pessoa acaba sumindo, porque ele trata aquelas bactérias que causam essas toxinas que fazem o pé ter um cheiro muito ruim. Então assim, o Repel 10% vocês podem estar comprando aí na farmácia, eu particularmente gosto bastante, meus pés ficam bem lisinhos quando eu utilizo esse Repel, e se vocês querem saber sobre outras coisas, deixem aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá?